Olá, eu sou Alice Melges, sou bióloga, pedagoga, professora da educação básica e fiz a minha pesquisa de mestrado aqui no programa de pós-graduação em educação da UFSCar na linha de pesquisa chamada Práticas Sociais e Processos Educativos. Nessa linha de pesquisa, a gente tem todo um referencial teórico que entende que a educação não acontece só dentro da escola, ela não está só restrita ao ambiente escolar, à sala de aula. Então, ela parte do princípio em que a gente está se educando nas relações de convívio com o outro, nessas relações a gente aprende, a gente ensina, a gente gera conhecimento. O pano de fundo da minha pesquisa, ele parte da ideia de que a gente precisa fazer uma transformação social no mundo em que a gente vive. A gente precisa ter um mundo com maior justiça social, com maior respeito à vida e que a educação tenha um papel muito central também nesse processo de transformação social. E dentro dessa ideia de transformação, a gente tem um movimento de ecovilas, que é um movimento de resistência a esse sistema aqui que a gente vive, um movimento que critica o modo como a gente se organiza e que está procurando criar uma nova forma de se organizar no mundo, de estabelecer novas relações. Eu escolhi pesquisar esse movimento e escolhi uma ecovila para pesquisar, que é a Ecovila Tibá, é uma ecovila que fica no município de São Carlos, estado de São Paulo, que foi criada em 2006, fica na zona rural do município, tem 26 hectares. Essa ecovila foi criada como associação, como pessoa jurídica, ela tem oito famílias que são membros associados dessa associação e foi com esse grupo de pessoas que eu fiz a minha pesquisa. Bom, qual é o objetivo da minha pesquisa então? É olhar para esse ambiente que está aí se propondo a criar uma nova forma de se organizar, criar novas relações, entender como é que é esse modo de vida, como são as relações que os moradores e moradoras estabelecem nesse espaço e quais os processos educativos que emergem dessas relações. E aí, depois disso, entender também que tipo de contribuição esses processos educativos podem dar para a educação, dentro dessa ideia de transformação. A minha pesquisa, para eu poder compreender e analisar todos os meus resultados, eu parto de autores e autoras que discutem esse processo de transformação, que discutem a educação dentro de um olhar libertador, emancipatório, uma educação voltada para o cuidado, o cuidado das relações. Então, a minha pesquisa procurou valorizar a experiência vivida dos moradores e moradoras da Ecovila, procurando entender de que modo eles estão vivenciando essa experiência e os sentidos que eles estão construindo ao viver na Ecovila Tibá. Então, fiz entrevistas com os membros associados da Ecovila, foram sete entrevistas. Essas entrevistas foram transcritas e foram analisadas. E qual o resultado que eu cheguei? Que esse modo de viver é baseado em três grandes eixos. Então, os moradores e moradoras têm um propósito muito definido na criação dessa Ecovila, nesse modo de vida, é orientado por valores, por princípios, que estão muito calcados na permacultura, que é uma filosofia e um modo de viver que parte de toda uma ética voltada para o cuidado com as pessoas, o cuidado com o ambiente, o cuidado com a vida. É um modo de viver que também se baseia num segundo eixo, que é a vida comunitária. Então, esse grupo procura ter uma vida comunitária, se estabelecer a partir de relações cooperativas, colaborativas, baseada no cuidado coletivo, em ferramentas sociais para fazer a gestão desse coletivo. E um terceiro eixo, esse modo de viver se baseia também num terceiro eixo, que é a vida no campo, porque é uma comunidade que não se estabeleceu na cidade, que se estabelece no campo e que tem toda uma dinâmica associada a esse contexto. E que daí emergem também uma série de processos educativos, que estão relacionados ao manejo da terra, à prática da agroecologia, à recepção de visitantes, à prática de educação ambiental, ao estabelecimento de uma nova relação também com a passagem do tempo. Enfim, o que a gente pôde perceber é que esse modo de vida, que tem esses três grandes eixos, ele é atravessado por uma série de processos educativos que estão relacionados ao quê? Ao exercício de uma vida comunitária, cooperativa, que se baseia no cuidado, no cuidado das relações, no cuidado com a vida, no cuidado com o ambiente. um modo de viver que está esperançando uma vida melhor, que tem uma utopia, que está trabalhando pela transformação, pela transformação pessoal, pela transformação do coletivo, do mundo, e um exercício de cidadania, porque as pessoas estão ali tentando construir os critérios ali do que eles entendem que é uma vida saudável, uma vida com qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto